Música Nós acompanhamos na manhã desta sexta-feira, 11 de fevereiro, a reunião da Comissão de Urbanismo, presidida pelo vereador Ederson Lopes, com as presenças de Domingos Paula, Andréa Rezende e Luzimar Silva, para a deliberação de cinco projetos. O presidente do colegiado, vereador Ederson, nos explica melhor sobre essas proposituras, inclusive aquela que cria no município de Anápolis o selo Proágua. Nós estamos tendo a primeira reunião desse ano de 2022 da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, onde foram cinco processos despachados, um do executivo e quatro de vereadores, e para a nossa alegria, um dos nossos projetos tramitou e foi aprovado aqui pela comissão, que é o projeto que cria o selo Proágua. Então nós já temos o programa Proágua, um programa premiado aqui no município de Anápolis, e agora com a criação do selo, caso seja aprovado em plenário e também sancionado pelo prefeito, as empresas que aderirem ao programa Proágua, elas terão um selo, um certificado, e as próprias empresas é que pediram um documento como esse, porque isso é importante para essas empresas, para elas pontuarem quanto à relação de isenção de algum tipo de imposto, ou até premiações nacionais, internacionais, incentivos para essas próprias empresas. Então é bom para o município ter as empresas privadas investindo no meio ambiente na cidade de Anápolis, e seria bom também para essas empresas terem um certificado de que ela é uma empresa amiga do meio ambiente. Essa propositura aí do selo Proágua que explicou o vereador agora segue para a mesa diretora para apreciação em plenário dos vereadores. A gente teve matéria que foi agora para a Comissão de Educação e também para a Comissão de Finanças. Mais detalhes, mais notícias sobre o poder legislativo, você acompanha aqui no nosso canal no YouTube ou então no nosso portal na internet. Um grande abraço, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto